Ó vai, Vitor. Eu morri! O velho que o vio aparece só pra pegar os kills, né mano? Ah, é assim também. Passa, Vitor. Que lag foi esse? Certo, índio. Tanquei a torre aqui, velho. Caralho. Porra, eu tô atacando. O que que aconteceu? Eles não escutarem nada. Você tá aprontando aí, Joe, caralho. Eu não acredito que você fez isso. Eu não entendi nada, velho. Vamos fazer dragão, vamos fazer dragão. Eu fiquei só olhando, velho. Entende, Joe? Caralho, velho. Caralho, eu vou... Nossa, mano, eu gravei isso, mano. Caralho, é muito bronze, mano. Foi muito bizarro. Caralho, eu tô matando aqueles dois, eu já peino agora. O Vitor atacou pra trás. Não, eu fui esquivar, mano. Eu ataquei o Vitor esquivar. Velocidade de ataque. Olha isso, Lance. Pulei! Pulei! Vem comigo! Ele quer o C. Deixa pra mim. Prega. Tá aqui, ó. Ele flechou, mano. Quem? Essa tem um. Entende, ó. 100 mil Arms! Cara, isso tá muito bizarro, mano. Você vai lá com ele, que você faz isso? Até surto incêndio. Obrigado.